Tem um quarto na sua casa, tem um quarto aí, e não é o seu quarto não, é o quarto de alguém que você ama, o quarto de alguém que é sangue do teu sangue, você precisa ir naquele quarto urgente e fazer uma coisa lá, eu tô todo arrepiado, eu vou te revelar aqui, não sai desse vídeo pra não se arrepender, porque naquele quarto, meu Deus do céu, é de arrepiar o corpo todo, quarto não é seu não, quarto é de alguém que você ama, quarto é de alguém que faz parte da tua vida, da tua família sangue, do teu sangue, eu vou te explicar tudo que tá acontecendo aqui, é sobrenatural, coloca agora antes de qualquer coisa o teu nome nos comentários, que eu vou tá orando por você, vou tá orando pela tua família, pela tua casa, pelos teus, aproveita e clica no coraçãozinho pra fortalecer o profeta, ajuda com o coraçãozinho, engajamento, um mimo, uma estrela, um presente, o senhor lhe multiplicará, porque tem...